Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft, na nossa série de... dimensões? Minha nossa, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E é o seguinte galera, ó, no último episódio a gente chegou nessa mina insana aqui, galera. Tem até diamante e a gente vai explorar tudo aqui, beleza? Então bora lá. Bora lá, mano. Quer pegar esse diamante já? Vou pegar aqui. Pega aí, mano. Só lembrando que o criador do mod também tá jogando aí com a gente, galera. Ele é um amigo meu, tá? E ele vai ajudar a gente a fazer uns crafts aí. Vamos ver o que vai rolar, beleza? É isso aí, mano. Porque a gente tava um tanto quanto perdido, mano. Olha, muito zumbi aqui por perto, hein? Sim, já peguei os diamonds. Boa. Beleza. Tô pegando aqui mais uns carvões? Ou carvãos? Carvão. 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 Tem um Creeper vermelho ali, velho, no mapa? Tem. É, mano. Dá pra tampar essa lava aí, não dá, não? O que vocês acham? O que isso? Morceguinho. Ah. Ô. Morceguinho inofensivo. Tem aquele item ali em cima, hein? Tenta pegar pra ver o que que é. Olha o que que eu achei pra cá, velho. Não é nada. Ih, velho. Ainda bem que eu subi aqui, que parece que vai vir zumbi aqui, ó. Vamos ver o que que é essa parada. Ih. Ah. Tim or Buried. Ai, caramba, Creeper, sai daqui. Cuidado. Nossa. Ele não vai explodir, ele não vai explodir, relaxa. Fica aí, fica aí. Toma. Toma. Não. Eu voei lá de cima. Ainda bem que não explodiu nossas coisas ali, velho. Nossa, ainda bem mesmo, que sorte. Pera aí. Ó, mais ferro aqui. Ah, velho, eu vou tampar essa lava aqui. Tá me incomodando esse troço. Tem água ali, você viu? Tem água, aham. Putz, isso aqui já fiz cagadinha. Pera aí. Ó, tem mais ferro ali em cima. E aquele troço verde, ele se pegou? Peguei. Verde? O que que era? Aham. Aquele que tava no teto? Não. Ah, tinha esmeralda. Esmeralda, que era o verde. E eu tinha o Orbeir, que é o que tava no teto. Ah, sim. Tá, agora cadê a nossa crafting table, velho? Ela quebrou. Sério? Nossa, outro aqui. Aham. Nooooh. Nooooh. Estragou tudo. Quebrou, acabou a série, mano. Tá aí, ó. Tá aí? Tá aí. Pegando mais carvões aqui. Muito bem. Vamos escolher um lado pra ir agora? Vamos. Ah, o cara coloca a crafting table no chão. Ah, filho. É, mano. Tem que ocupar espaço. Aqui. A gente só tem que ver. Eita. Pra não se perder daqui, né, velho? Que tem muito minério nesse baú aí. A gente... Eu nem lembro de onde que a gente veio. Ah, é daqui, né? Também não, velho. Ah, vou fazer uma escadinha aqui, ó. Parece ser interessante esse local aí. Minha! Nossa, muito construtor. Que isso? Tem zumbi por aí, mano. Cuidado. Ferrinho. Bem de boa. Ai! Caceta. É, mano? Caceta. Zumbi, velho. Zumbi do loucão, velho. Ai! Corre. Ah, velho. Me ajuda? Me ajuda? Fez eu pegar fogo. Toma, toma. Morre, desgraçado. Morre. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Nossa, esse é do forte, hein? Nossa, eu tô ficando forte, hein, velho. Eu quase matei ele, velho. Olha a tua vida, velho. Olha o chão como ficou, velho. Viu? Você tá com... Ah, você tá sem calça, né, velho? Sim. Nossa, o cara anda sem calça, mano. Nossa. Deixa eu queimar aqui os ferros. Nossa, velho. Ah, eu não... Ó. Mas é só pra você olhar, tá? O quê? Deixa eu ver. É só pra você olhar. Minha, nossa. Ah, que da hora, velho. Mas essa bota é feita... Ela é mais fraca, né? Ah, é? Ela é... Veja aí... Coloca pra você ver no lugar da outra. Deixa eu ver. É, mas ela tem resistência a fogo, né? É, é mais fraca mesmo. Ela é feita daquele outro material, né? Ah, não. Não é resistência a fogo. Fiery, aura, um... Sei lá o que que é isso. Enfim. Vou colocar mais ferro aqui. Não, mas já dá pra fazer uma calça. Você tem bota? Tenho. Aham. Que negro ficar andando sem calça é lamentável, mano. Sim. Ó. Ah, 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 ah. Alumínio. Tem bastante coisa aqui, até. Preciso de mais um ferrinho. Aí. Já dá pra fazer uma calça, mano. Você tem picareta de ferro boa, hein? Picareta tem. Ah, então de boa. Mas você viu que eu consegui peitar o zumbi, mano? Minha nossa. É, mano. O zumbi com 120 de vida. Isso é uma grande evolução. Me dá uma espada de ferro aí, velho. Pega mais uma calça. Beleza. Quer uma espada? Sim. Tá, vou fazer uma aqui. Uma espada de ferro. Madeira. Deixa essas coisas aqui que eu... Ah, essa madeira eu posso ficar com metade. Deu pra fazer uma adaga. Nossa. No. No. Tem mais ferro aqui? Deixa eu ver aqui um... Não dá pra fazer isso aqui, será? Vamos ver. Acho que assim não dá. É, mano. Faz uma adaga. Ah, não... Não tem o que eu queria, mano. Não faz. Pra fazer com esses lotinhos construct, tem que ter aquela paradinha mesmo. Tem que fazer o molde lá pra fazer. Tá, eu vou fazer uma de... Cadê? Cadê o... O que você jogou pra mim que eu não peguei? Acho que nada, velho. Não. Eu vou fazer a... Aqui, ó. Espada aí. Pega aí. E foi uns sticks também junto. De boa. Boa. Guardar esses ferros. Beleza, eu vou subir ali então. Porque a parada aqui tá insana, hein, velho. Aí, dá pra explorar já. Já matei um zumbi boss aqui. Tô bem vida louca, velho. É, mano. Zumbi boss, mano. Deixa eu mudar aqui pro 3 esse daqui. Beleza. Deixa eu ver se tem pra cá mais alguma coisa. Opa, tem... Nossa, velho. Aqui tá cheio de coisa também, velho. Sério? Aham. Aí. Opa. O esqueleto. Mas isso é fraquinho. Vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem. Opa. Aquela esmeralda. Nossa, ele ficou sem cabeça, velho. Já era. What the fuck, velho? Hoje é o dia do Alan Guerriar, mano. É. Aí, ó. Muito ouro, velho. A gente tem que dar um... Um bom uso pro seu ouro, hein. Ui. Tia da mãe. Sai de mim. Que isso, velho. Você tá insano, hein. Esqueletão. Toma. Toma. Tem uns blocos muito diferentes aqui, velho. Tá, pera aí. Eu vou aí. Só vou pegar mais um ferrinho que tem aqui, ó. Aí. Ametista. Ametista. O que é isso? Minha nossa. O que é isso, velho? Vaza daí, velho. Vaza daí. Tô indo, tô indo. What? Ah, mano. Mas eu não resisto a pegar um ferrinho, velho. Minha nossa. Você escutou, velho? Escutei, velho. Eita. Sai. Sai. Ah, é um esqueleto, velho. Maldito. Sai daí, sai daí, velho. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ah, tem que matar essa praga aqui. Aê. Caraca, velho. Aí. Pelo menos você recuperou a vida. É tipo um esqueleto que ele, em vez de jogar flecha, ele joga uma bomba, velho. Como assim? Caraca. Nossa, olha o Alan. O quê? Você tá tão cheio de flecha, velho. Minha. Nossa. Tá bom? Parece um índio, mano. É. Vamos pegar esse copper aqui. Tinhor. Tô pegando tinhor também. Isso aqui, galera, vai ser útil. Eu espero, pelo menos. Tem que ser, velho. Tem que ser. Nossa, velho. Vem ver aqui os mobs lá. Que mobs? Pera aí. Nossa. Essa área é muito grande, velho. O que é aquilo ali, velho? Tem um creeper preto ali, velho. Cadê você, mano? Tô pegando ouro aqui. Tá pro outro lado. Alumínio. Oi. Que isso, velho? Ah, vou ter que pegar esse bloco aqui, velho. Tô nem aí. Ih, por que que o bloco quebra? Copper... Ah, não. Esse aqui é alumínio? Aff. Mas alumínio não é bom, será, velho? Não é bom, mas eu achei que era alguma coisa assim, tipo, bem especial. Não era. Opa. Vamos pegar esse aqui. Dá uma travadinha aí. Ah, alumínio dá pra pegar com picarecho de pedra mesmo. Dá. Que level você tá de experiência já? 15. Eu tô 17, velho. Tomara que dê pra encantar bem, né, as coisas? Sim. Ah, aqui não tem mais nada. Ali tem um ferrinho só. Eu tô insano explorando a vez, só sei disso. Opa, zumbi, hein? Ei, caralho! Me ferrei. Eita, porra. O que é? Quanto bicho, velho. Morri. Você me matou, velho? Eu? Como assim? WTF? O Alan me matou, galera. Nooo. Como assim, velho? Eu só tô bem... Nossa, que jogo troll. Plantando a discórdia, mano. O Alan me matou. Nossa, perdi toda a minha experiência. Sério? Aham. Quatro de experiência só. Que tristeza. Eu vou dar TP. Peraí. O Alan me matou, galera. Olha ali, ó. O asa slain by Alan e o Shaq. Esse jogo tá trolando, hein, galera. É, mano. Sei não, hein? Fui. Beleza. Nossa, que coisa nada bizarra. E agora, velho? Como é que volta pra onde você tava lá? Já volto. Só vou pegar esse... Ouro aqui. Aluminium, ouro, barro. Que isso? Por que eu tô tomando dano, velho? Ah, tem que encostar nesse troço aí, ó. Já era. Bom, vamos voltar. Vamos voltar, que tem um monte de coisa insana lá onde eu tava, velho. Onde que é? E agora? Por onde que volta? É aqui, ó. Vamos lá. É aqui. Minha, nossa. Daí é aqui, sabe? Ó, tem essa paradinha aqui. Vou pegar também. É, mano. Catuca o teto aí. Tô catucando, mano. Aqui, ó. Beleza. Daí vem pra cá. É, velho. Tem que fazer as tochinhas, senão fica bem difícil mesmo. Eu acho que é aqui. O quê? Eita, porra. Esqueleto. Ui. Batei. Boa, você tá pegando fogo. Isso aqui é pra cá? É, eu acho que é. É. Ai, caramba. Creeper especial. Não, não. Pera aí, deixa que eu matei. Que isso, velho? O bicho pulou, velho. What? Olha isso. 60 de vida, velho. Já era. Boa. Nossa, que envenenado. Também. Tá, agora é só esperar a minha morte lenta e dolorosa. Eu tenho uns mob insano aí também, hein? Foi aqui que eu morri. Ó, tem o creeper aqui, normal. Você me matou bem aqui. Baby esqueleto. Eu te matei, tá? What the fuck? Tá, velho. Agora eu tô perdido. Onde que volta? Como assim, velho? Por onde que eu te volto? Aqui eu sei. Eu vou morrer, velho? Morreu. Que vacilão, mano. Vou dar TP de novo. Vixi. Tá. Onde que volta? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá. Tem que descer a parada. Você tá sem rosto, mano. Isso aqui é urânio? Cuidado que é radioativo. Mas como é que pega isso aqui, velho? Não é com de pedra, hein? Com de ferro, hein? Hum, deve ser com diamante então, né? Vamos deixar marcado isso aqui, velho? Tem um jeito de marcar, velho. Ó. Que isso? What the fuck? Marquei. Tá vendo aqui? Vem cá, ó. Antes de nós voltar lá, vamos aqui, ó. Explore aqui. Beleza. Tinha de mob. Pra marcar, você aperta B. Que isso? Descreve o que você quiser. Oi. Me ajuda, arrombado. O cara, o outro explorando ali. What the fuck, mano? Aff, mano. Creeperzinho. Ai. Caramba. Creeperzinho aí, mano. É. Tinha três mob ali, mano. Aí, aí. Acho que não era aqui, não. Eita. Tinha um troço vermelho aqui, velho. Tá escutando esse barulho? Ai. Tô. Surgiu. Cara, tem alguma coisa aqui, velho. Tem um batuque insano aqui, velho. É slime, velho. Ah, é. Tem que subir aqui? Ele tá aqui, hein. Não, pra voltar lá pro nosso baú, não. Ah. Você quer voltar pra lá? Seria bom voltar só pra, pelo menos, marcar, né, onde que tá. Vamos lá, então. Eu faço uma marcação lá. Tem um negócio ali também em cima. Não, não vou marcar nada, velho. Depois eu não sei tirar isso daí. Bom. Deixa eu ver. Achei. Aqui embaixo. Ah, é. Tá, mas eu acho que vem por aqui, ó. Tem uma escadinha ali. Sim. Ah, deixa eu ver o que tem aqui reto só. Beleza, consegui voltar. Pegando todas as coisinhas aqui. Tinha ingot, mais ferro. Ui, tá. Porra, me ferrei. Por quê? Creeper especial. Nem é. Quê? Ele roubou a minha espada. Não. Peguei de volta. Que isso, velho? O tamanho do zumbi, velho. What the fuck? Eu me ferrei, ó. Se for, eu tô voltando, tô voltando. Não, mas ele é fraquinho, velho. É? Então eu não tô voltando, não. Giant zumbi, velho. What the fuck, mano? Nossa, mas que tamanho que ele é, mais ou menos? É grande, velho? Caralho. Diamante. Tem que montar esse Creeper. Sai, sai. Ah, nossa, achei que ele ia estragar meu diamante, mano. Nossa, um monte de diamante. Agora sim. Ah, mano, vamos fazer picareta de diamante e espada. Sim. Mais zumbi aqui, ó. Esse aqui é zumbi normal. Ô, aranha. Vem em mim, então. Será que você tá me olhando aí? Você tá me encarando? Venha. Já era. Já era, mas tem outra quebra de mim que eu vi. O que é aquilo? Ah, não. É esmeralda. Ai, mais zumbi. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Ai, velho. Tem coisa de zumbi por aqui, hein. Ai, zumbi com flecha, velho. Boa. Nossa, velho. Eu tô insano aqui. Eu tô... Meu inventário vale mais que minha vida aqui, mano. É, mano. Nossa. Que isso. Creeper, ele explode e pega fogo em tudo, velho. What the fuck? Poison esqueleton. Morre. Cuidado, velho. Muito mob nessa área, velho. Sim. Você tá louco. Bom, ferro que não vai faltar, velho. Tô com muito ferro aqui. Então vai estar de boa. Eu vou voltar aí onde você tá. Você tá aí na área do baú? Eu marquei aqui um ponto de base aqui, velho. Tá. Não sei se você consegue ver no mapa a minha marcação. Não, não vejo sua. Só eu, né? Tá. Vou guardar. Vou colocar pra fazer o que tem aqui, ó. 38 ferro, 22 ouro. Ah, tem aqui. Concentrated Essence Berry. Minha nossa. A gente tá pegando muito minério, hein? Sim. Ui. Caramba, caí num buraco aqui. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Eu vou fazer uma picareta de diamante, tá? Beleza. Eu vou pegar aquele urânio lá. Se é que é com diamante. É, não tenta bater muito nele, hein? Começa a bater, vê se ele tá quebrando rápido, se não. Sim. Boa. Urânio tá ali em cima. Eu vim pra cá. Por onde que sobe, velho? Acho que é aqui. Tá. Nossa, esse episódio valeu a pena, hein? Ah, e o urânio tá ali. Tá aqui, ó. Ah, ele quebra, velho. Ah, vamos detonar ele antes. Aê. Boa. Urânio e um ore, beleza. Tem mais um aqui. Tomara que seja bom isso, né, velho? Tem mais um. Ah, tem um caminho pra cá, hein? Nossa, tem mais um. Tá cheio de urânio aqui, velho. Ele dá bastante XP, pelo menos, quando pega. Ah, sim. Cheio de zumbi. Ferro, ferro, ferro. Morre. Perfeito. Agora sim, hein? Esqueletou insano aqui, hein? Vamos, crítico. O que é isso aqui, velho? Tem zumbizinho na área que eu tô ligado. Cadê? Peguei. Essence Berry Bust. Ah, eu tinha um desse. Eita, porra. Sabe aquele barulho de porta quebrando, velho? Sim. Esse é bizarro, hein? Nossa, velho, tem muita coisa pra explorar aqui, mas muita mesmo, velho. Sim. Vamos juntar tudo, a maior quantidade de minérios, velho. A gente vai estudar bem o que cada um faz, velho. Aham, daí a gente pesquisa, né, velho? Sim. Faz uns trocinhos insanos, velho. Aí, Iron Ore. Mas olha que arrombado esse gabbro, velho. Por quê, velho? Por que ele tá invisível? Eita, pô, isso aqui é um zumbi? Como assim? O zumbi tá invisível aqui? Eu tava cavando no lugar, arrombadinho, me fechou ali, velho. Tim Ore. Ah, achei ele, ó. Mas esse slime tá por perto, hein, velho. E aí, mano? Tô escutando bem, olha. Ah! Zumbi arrombado? Com armadura? Morrei. Nossa, quantos zumbis aqui, velho. What the fuck? What the fuck, velho? Velho, os zumbis cavam? É isso mesmo? Não sei, hein. Ah, eu tô tomando dano de fome, velho. Ui! Que isso? Nossa, velho. Ui, não morre, velho. Não morre. Uma horda de zumbi em cima de mim? Caralho. O que é esse barulho? O zumbi aqui. Nossa, um esqueletão insano aqui morreu. Boa. Eita. Ah. Ouvi o barulho de creeper explodindo. Ó, um creeper vermelho, velho. Fire creeper. Aham. Pega fogo em tudo, né? Ai! Nossa, senhor. Que isso, velho? Caraca, velho. Escutou? Me feriu agora. Escuta aí. Trovão. Eu acho que é um bicho aqui, velho. E o gom faz pra apagar o fogo, velho. É só pular? Ah, não. Fire e esqueletão. De boa. Apaga fogo. Boa. Caraca, velho. Que susto. Ganhei um flint and steel. Um breaking 3. E um fire charge. Flint and steel é esqueiro, velho. Mas é encantado. Um breaking. Uhum. Que massa. Também esse creeper flamejante aí, velho. Tinha que vir coisa boa, velho. Opa, tem um zumbizinho aqui que eu vi. Oi, o Kutoko aqui, ó. Venha. Venha, Kutoko. Venha. Agora eu tô preparado já pra enfrentar vocês. É, mano. Escutou o que ele pensa que é o quê? Nossa, velho. Tô com um chapéuzinho aqui muito do bizarro, velho. Eu nem tô usando chapéu ainda. Você tá perto do baú? Nossa, velho. Não, velho. É muito grande essa área, velho. Eu tô voltando. Tá. Opa, zumbizinho com 40... Ai. Ih, eu... Cuidado, velho. Cuidado. Eu me ferrei, eu me ferrei. Nossa, velho. Muito, velho. Você me deixou aqui. Não. Eu tô aqui, eu tô aqui também. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos lá. Minha, nossa. É esse cabeça de abóbora aí, velho. Ai, morreu. Opa. Boa. Um dropou uma... Uma picareta novinha de ferro, velho. Boa. Eu não peguei nada de bom. Vamos voltar aqui, velho. Ó, ferro tá sobrando. Tá escutando o slime, velho? Ele tá no nosso lado aí. Ah, sim, sim. Tô escutando, sim. Vamos aqui, ó. Vou sair daqui. Ai, muito creeper, hein? Cadê você, velho? Tô aqui. Eu preciso de uma... Muito bonito o seu chapéu. Gostou, mano? Nossa saída é aqui, né? Ah, vamos pular aqui, velho. Minha, nossa parkour. Eu preciso fazer uma... O que que é isso aqui? É, mano. Ó, o Gabriel fez 64 Acacia Book Case. Onde? O que é isso? Aqui, ó. Eu vou colocar no baú aqui, ó. Perto da redstone. Hum, legal, legal. Por que será que a gente vai usar isso aí? Acho que é só enfeite isso daí. Deixa eu ver. Será? Acho que não, hein? Muito ferro. É sim, ó. Só uma estante de colocar livro. Mas não é pra coisa... Produco coisa de encantamento lá? Olha lá, ó. Coloquei um livro ali. Não. Ui. Ah, não sei se serve pra isso, né? Mas, enfim. Será? É, mano, o cara fica fazendo uma estantezinha, mano. Faz arma, mano. É. Ó, vou até dar uma cacetada nele que faz arma, mano. Eu não... Eu não quero ler, não, mano. Eu quero guerrear. É. E eu falando aqui, o cara vai fazer umas armas insanas. O cara me faz uma estantezinha. De livro, mano. Eita, porra. Eu achei que era ele me batendo. Sai, zumbi arrombado. Tem mais, hein? Tem mais. Vamos aqui, ó. Nossa, eu vou morrer, velho. Você é louco. Boa. Opa, dropou uma calça de ferro. Uala, faz espada de diamante pra nós, velho. Mas não vai dar. Tem pouco diamante. Hã? É, com zumbi. Ó, o zumbi gigante, velho. Vem cá, velho. Cadê você? Calma, eu caí num buraco aqui. Cadê o zumbi gigante? Ó, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Nossa. Que coisa louca. Minha, nossa. Mais zumbi aqui. Não vai ter diamante o suficiente, será, velho? Tem cinco, dá pra fazer duas. Ah, pode dar. Você já fez picareta? Já. Uma sim. Ah, então. Quer uma também de diamante? Sim. Faz outro baú se der aí, velho. Tá precisando já. Sim. Cadê o Gabris? Tá por aí, velho. Perambulando, velho. Ah, deixa eu dar a minha espada de ferro pra ele. Cara, a gente precisa fazer mais fornalha, mais baú. Sim. E tá insana a parada aqui de minério. Que calça bonita, mano. Tá, ahn... Aqui. Beleza. Ó, será que o urânio... Eu vou tentar derreter esse urânio. Ah, acho que não, né, velho. Melhor guardar pra saber o que fazer com ele, né? Tá. Ó, espadinha de diamante que pega aqui, ó. Aí sim, hein. Ah, agora sim, velho. Cada vez mais forte aqui. Beleza. Bom, acho que esse vídeo já deu, né, velho. A gente explorou muito aqui. Sim, muita coisa, hein. Galera, espero que vocês estejam curtindo essa série tanto quanto a gente tá... Eita porra! Que susto, velho. Cara, eu acho melhor a gente fechar isso aqui, né? Sim. Tipo, todas as portas e ficar bem de boa aqui na base. Aham. Eu acho que no próximo episódio a gente vai dar uma olhada aí se dá pra fazer algum item novo. E partir pra exploração. Quando a gente vê que já tem suprimentos suficientes, minérios e tal, a gente sobe novamente pra superfície pra encontrar aqueles mobs que mataram tanto a gente no começo. Êêê, mano. Isso aí. Vingança sangue no zóio, mano. Então é isso aí. Fala um tchau aí, Mike. É isso aí, pessoal. Falou e até mais. Fala um tchau aí, Gabri. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau.